A história dele se mistura um pouco com a do Hospital Adventista de Belém. Foi com sete anos de idade que ele veio para esta região. Na época, seu pai, o pastor Walter Straitos, atuava como pioneiro no evangelismo e na obra médico-missionária no norte. Seguindo o exemplo do pai, Walter Straitos, filho, decidiu servir a Deus e encontrou na medicina o caminho certo. Foram mais de 40 anos dedicados à obra médico-missionária. Uma história de vida que agora está registrada no novo posto de enfermagem do Hospital Adventista de Belém, inaugurado em outubro. A mim foi uma surpresa, eu não esperava isso. Mas foi explicado ali que hoje em dia estão começando a homenagear as pessoas antes que eles descansem. E eu acho interessante realmente, né? Então a gente deve prestar as homenagens às pessoas que a gente ama, às pessoas que fizeram alguma coisa, enquanto elas estão vivas. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. E eu vi que a minha esposa também está ali, como sendo a minha esposa, o nome dela também está ali. Eu quero agradecer pela homenagem que foi feita. A cerimônia de inauguração envolveu autoridades da Igreja Adventista da região norte do país, além de diretores, gerentes e colaboradores do hospital. É muito bom ver isso aqui também, né? Porque quando nós entramos com os pacientes dentro desses apartamentos, a impressão que eles têm, assim, é de algo diferente. E eles já se sentem até melhores pelo ambiente agradável que é também, né? Isso já até contribui até para a melhora deles também. Bom, estamos felizes porque hoje estamos ofertando à sociedade paraense e do norte do Brasil mais 22 leitos. Com isso, estamos ampliando a nossa capacidade de atendimento e de cumprimento da missão. E como essa missão vai além da cura física, o novo espaço também foi consagrado a Deus. Um lugar onde nós também acreditamos que falamos de esperança. Pois é Ele mesmo quem capacita os seus para o cumprimento desta missão. Sei lá, Deus é que fez as coisas por mim, eu acho.